Olá, um pedacinho do meu coração. Como é que você tá? Espero que bem. Já vai deixando seu like, deixe o coraçãozinho pra barulho. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ative o sininho de notificações e comenta aqui em baixo ideias, elogios, críticas construtivas. Coloca aqui em baixo, até pra ajudar a gente a engajar mais no canal e tudo mais, agora que a gente tá voltando de novo. E eu tô super empolgada gravando pra vocês de novo. Enfim, hoje o vídeo vai ser só de tapping. Esse primeiro minuto, o primeiro dois minutos, colocar assim já, são só de introdução. Eu vou fazer tapping em alguns objetos aleatórios que eu tenho aqui na minha frente. E é isso. Tire os seus chinelinhos e vamos relaxar que tá na hora de nadar. Bom relaxamento e bom soninho. Pum, pum, epum, epum, epum... Bom relaxamento e bom soninho. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Vamos lá. Ah, eu esqueci de pedir uma coisa. Então eu vou colocar meu Instagram aqui. Vou pedir pro Fê eu colocar. Me sigam lá. Eu vou começar a postar na nova ferramenta do Instagram, que é o Reels. Não me engano. É, eu vou postar uns ASMRs por lá. Eu acabei de postar uma préviazinha desse vídeo lá. Então, segue lá também. Vamos voltar ao tap. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Por hoje é só. Boa noite.